Música Música Hora de New Woman da sua terra Eu estou aqui com a Déia, a Andréia, não é? Pode ser sem problema nenhum. Pois é, Déia, o que vamos mostrar hoje? Então, hoje eu queria falar pra você a respeito do friozinho que está chegando. Não sei se você lembra, mas no ano passado, a última semana de abril, baixou uma invernada, uma frente fria, e de abril até agosto praticamente o frio se estendeu. O que eu quero dizer com isso? A previsão esse ano é praticamente a mesma, então nós vamos ter bastante frio e frio contínuo. Por isso eu quero te dizer que a New Woman já recebeu os casacos, a coleção está maravilhosa, lindos, e eu tenho vários tipos de casacos, eu não tenho só casacos rancos. É uma tradição aqui da New Woman, é? Casaco, falou em casinho. É New Woman. Em verão, é New Woman. E eu tenho cores, tenho tamanhos e tenho uma variedade. Então, eu quero te convidar pra vir aqui na New Woman conhecer os nossos casacos e melhor, você pode adquirir eles pagando até 10 vezes pelo preço da etiqueta, sem nada de juros. Então dá pra ter muitos. Isso é uma maravilha, né? Um só e quatro. Vários. Então, por uma pequena parcela, você pode adquirir um casaco de qualidade e belice. Tu sabe, né? Que um casaco desse é excelente, uma excelente sugestão pro Dia das Mães. É um investimento também, né? Não é pra entregar, não é? Com certeza. Ó, fica aí. Então, fica atento, eu vou te mostrar algumas coisas agora, vocês vão assistir os looks que nós separamos. Eu já volto. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL